Olá meninas, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a estrutura e classificação dos verbos. Matéria muito importante para a gente dar continuidade à transitividade verbal, reconhecer os verbos, a classificação, a qual conjugação, a que modo verbal elas pertencem. Então temos aqui o texto do Caetano Veloso. Comeu. Ela comeu meu coração. Trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu o meu. Ela comeu meu coração, mas como eu triturou o dedutil, comeu meu coração. Então nós temos aqui essa poesia e eu já fui destacando todos os verbos. Só não destaquei os verbos que são repetidos, como o verbo comeu, né? Letra A. Quantos e quais são os verbos que aparecem no texto? São nove. Comeu, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, mascou, morreu, triturou e dedutil. Nove verbos. Informa o tempo e o modo em que esses verbos se encontram. Estão no pretérito perfeito, já que é uma ação concluída, né? Pretérito é o passado, seria um passado perfeito, ação concluída. E estão no modo indicativo, que indica certeza. Nós temos três modos verbais, três modos verbais. Temos então O modo indicativo, que indica certeza. O subjuntivo, que indica dúvida. E temos o interativo, que nos lembra o interador. O interador nos dá ordem. Essas são as três, né? Os três modos verbais. Esses três que falamos agora. Se você se lembrar que o indicativo sempre vai indicar certeza. O subjuntivo vai indicar dúvida e o interativo vai indicar ordem, você já vai aprender direitinho qual é o... quais são os três modos verbais. Separe os verbos de acordo com a conjugação. Coloque o verbo no infinitivo, para que você saiba como é a qual conjugação que ele pertence. Isso aqui já é uma orientação para você se lembrar de como é que a gente faz essa... analisa, né? E encontra qual conjugação que o verbo pertence. Lembrar da conjugação é lembrar como se fosse as nossas vogais. Vogal A, E, I, O, U. Só que não tem todas essas, né? U, por exemplo, não tem. Mas nós temos A, que indica a primeira conjugação, E, que indica a segunda, e que indica a terceira. Então, a gente pega todos os verbos que estão lá, conjugados. Lembrem-se que eles estão no pretérito perfeito do indicativo. E a gente joga no infinitivo, que é aquela que tem a terminação R. Com essa terminação R, a gente vai conseguir distinguir direitinho qual é a conjugação que ele pertence. Então, terminando em A, né? Mastigar, trincar, mascar, triturar, nós vimos que tem a vogal temática A, que então pertence à primeira conjugação. Na segunda conjugação, os verbos estarão com a vogal temática E, comer, morder.